Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno França Bom, tô aqui pra quê, galera? Então tá saindo um monte de fake news aí falando que o Olavo morreu de covid-19, né? De coronavírus, mas não foi, tá? Aqui tem o laudo médico, do médico dele mesmo, né? E eu tô aqui no canal do Italo Lorenzon Que se eu não me engano chama-se Ligando os Pontos Se eu não me engano tá na tela ali então Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição E eu tô gravando a tela aqui e vou soltar o vídeo pra vocês verem o que ele vai falar aqui E o que ele vai ler, tá bom? Presta atenção Então logo a notícia de falecimento do professor foi confirmada Perfis hostis nas redes sociais e alguns órgãos de imprensa começaram a afirmar Que o professor havia falecido devido à covid-19 Mas sem exibir qualquer evidência médica ou laudo Que corroborasse tal afirmação na nota oficial Assinada e divulgada à imprensa O doutor Ahmed Altassa Afirma que o professor Fernando de Carvalho faleceu Devido à insuficiência respiratória aguda Causada por um quadro de enfisema pulmonar Associado à insuficiência cardíaca congestiva À pneumonia bacteriana E a uma infecção generalizada A septicemia causada pela bactéria Estafilococcus aureus resistente à meticilina Então aqui a declaração A gente pode ver aqui nesse link Aqui eu vou ler pra vocês aqui na íntegra Deixa eu só trocar aqui o compartilhamento Pra gente poder acessar aqui o nosso esclarecimento do doutor Ahmed Na condição de médico particular Há 35 anos o professor Olavo de Carvalho Falecido ontem dia 24 de janeiro de 2022 No estado da Virgínia, Estados Unidos Informa oficialmente que De acordo com os boletins médicos emitidos Nos últimos dias pelo hospital John Randolph Medical Center A sua morte foi deflagrada por Insuficiência respiratória aguda Por DPOC Insuficiência cardíaca congestiva Pneumonia bacteriana E infecção generalizada Septicemia causada pela bactéria Estafilococcus aureus resistente à meticilina Geralmente referida pela sigla SARM ou MRSA Condições que levaram a eventos tromboembólicos Generalizados por coagulação intravascular disseminada Em múltiplos órgãos Está aqui assinado Doutor Ahmed Yusif Eltaça Está aqui o CRM dele Se ninguém quiser conferir De qualquer forma Eu queria perguntar Conversar aqui com o doutor O seguinte Essa informação de que ele teria ido para Ter sido internado em decorrência da COVID Ou que o seu óbito tenha acontecido Em decorrência da COVID Pelo visto, pelas informações atribuídas aqui Ela definitivamente não se sustenta Ou ainda há essa chance Como é que fica essa questão, doutor? Então, pelo que dá a entender No relato do médico Ele faz até um esclarecimento Ele se baseou, creio eu Na declaração de óbito Até porque ele vai numa sequência De doenças pré-existentes Até as causas mais agudas Então ele fala que o professor Tinha um ADPOC Eu não sabia que o professor Tinha um ADPOC É doença pulmonar obstrutiva crônica Que é o famoso Enfisema pulmonar Certo? O paciente com enfisema pulmonar É um paciente grave E ele pode descompensar Tem uma descompensação Essa descompensação Pode acontecer Com a infecção viral Ou bacteriana Ele foi Ele testou positivo Salvo engano Foi dia 15 Né? E essa cepa mábal Que a gente tá vendo Ela não pega pulmão Agora Teve uma pneumonia Com polistafilococcus aureus Que é uma bactéria Super comum Que vive na pele da gente É a bactéria que causa Diarreia Enfim Que causa Problemas De faringite Etc, etc Mas também infecta pulmão E às vezes Ela é resistente Né? Isso é característica De paciente que já tá Debilitado Já tá sendo Polimedicado Então Ele tem Duas doenças de base Uma insuficiência cardíaca Um enfisema pulmonar E ele descompensa Né? Esse enfisema pulmonar Com essa infecção E aí dessa forma Ele precisa ser internado Só que o que acontece Esse estado, né? Essa infecção No pulmão Se alastrou Foi pra o corpo inteiro Pelo que tem ali Ele teve uma septicemia Né? Quer dizer O O estafilococcus Né? O Acabou indo pra Pra o O resto do corpo inteiro Causando o que a gente chama Justamente aí De 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 infecção generalizada O que acontece? Quando você tem Uma inflamação Generalizada Você pode desencadear Um evento Chamado de CIVD Né? Que é a coagulação Intravascular disseminada Basicamente Dentro dos vasos sanguíneos Né? O sangue vai lá Se coagula Forma trombos Trombos Literalmente É Igual Na Na Que a gente tá vendo agora Covid Certo? Um exame que Tá na moda agora De dosar Todo mundo Conhece alguém que faliu Prazer Domine Ganhei 500 mil reais No reality show E perdi num negócio Certo Um exame que Tá na moda agora De dosar Todo mundo É o dedímero Descobriram o dedímero Agora O dedímero É um marcador É Inflamatório Até Tá? Porque Doenças Que Que tem Inflamação Aumentam o dedímero A inflamação Faz com que você Acabe Formando mais Coágulos Então Acabou causando Essa Coagulação Disseminada Dentro dos vasos Sanguíneos dele E levando A eventos Tromboembólicos Então Formou o trombo E fez o êmbolo Movimento de êmbolo Aí Isso aí Obstrui Alguma Artéria Algum vaso Que Enriga Cérebro Que irriga O Miocárdio Né? E De repente O pulmão Não ficou muito claro Na nota Mas Foram eventos Tromboembólicos E Enfim É um quadro Agudo Como Foi dito Né? E Assim Ele monta Numa sequência Que dá A entender De Que se fosse Por causa Da Covid Que ele se hospitalizou Não foi por causa Dela que ele foi a óbito Ele foi a óbito Por causa De todo Toda infecção Generalizada Causada Pela bactéria Acho que Bom pessoal Acho que já ficou claro Já rolou bastante Do vídeo aqui Eu nem sei Há quanto tempo Que tá rolando o vídeo Mas ficou claro Pra vocês Que ele já tinha Alguns problemas Congênitos Por causa de Congênitos não Problemas anteriores No caso Por causa do uso De cigarro Muito provavelmente A alimentação Também não era Aquela adequada Mas ele também Fumava cachimbo Então ele já tinha Alguns problemas Aí No pulmão E aí ele se vira falando Que o que causou A morte Foi essa bactéria Que não tem nada A ver com o vídeo Não tem nada A ver com o vírus Inclusive Vírus é uma coisa Bactéria é outra E aí ela se espalhou Pro corpo Deu essa infecção Generalizada Igual o doutor Tá falando aqui Então espero Que tenha ficado claro Pra quem tá falando Aí disseminando Essa fake news Para de falar Isso que não tem nada A ver O médico Do professor Ahmed Solta a nota ali E falou que não Foi por causa Disso daí Beleza pessoal Então é isso Se você for novo Aqui no canal Não esqueça De se inscrever Deixe seu like E valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tchau